Com certeza você já deve ter percebido que existem alguns temas na apicultura que geram muito debate, discussão, desinformação. E um desses temas é, eu consigo produzir mel da florada da soja? Se você quiser saber uma opinião científica sobre esse tema, se inscreve no canal e vamos para o vídeo! Salve, salve a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Apsologia, eu sou Pedro Santos. E antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês que lá no vídeo passado contribuíram para o crescimento do canal, comentando, assistindo, dando like, compartilhando, porque batemos mil visualizações. Para um canal que não tem nem cinco meses de existência, isso é bastante significativo, então muito obrigado a vocês, isso demonstra que de fato vocês estão gostando do conteúdo científico e podem ter certeza que eu vou retribuir isso da melhor maneira possível. Já estou planejando uma série de vídeos sobre alimentação para as abelhas, tanto a energética quanto a proteica, então vão ter vídeos teóricos sobre alimentação, vídeos na prática fazendo a alimentação, a suplementação, tanto energética quanto proteica, e lá na piária alimentando as abelhas. Então, não vou prometer datas aí, mas nas próximas semanas, está começando a interessar aqui no Paraná, então com certeza vão ter que alimentar as abelhas, e nós vamos fazer isso juntos, tanto em teoria quanto lá na piária, então conto com a presença de vocês aí assistindo e curtindo nossos vídeos. Galera, só no Brasil nós temos mais de 37 milhões de hectares de soja plantada, eu sei que muitos de vocês tem sítio, tem propriedade rural, mas são pequenas, deve ter um hectare, dois hectares, agora multiplica isso, são 37 milhões de hectares, é muita coisa. Nós somos o segundo maior produtor de soja do mundo, só perdemos para os Estados Unidos, mas é para uma quantia irrisória. Mais um pouquinho o Brasil bate os Estados Unidos em questão de produção. Eu já comentei em vídeos passados aí a proporção do tamanho do mercado da soja comparado ao mercado do mel. O mercado da soja movimenta 2,8 bilhões de dólares anualmente, enquanto a apicultura movimenta 100 milhões de dólares no Brasil. São mercados completamente distintos, não tem nem como tentar comparar a apicultura com a sojicultura. Aí você para para refletir, poxa, se tem 37 milhões de hectares de soja, são 37 milhões de hectares de flor para minhas abelhas, será que eu posso produzir mel nessas áreas e alavancar a nossa apicultura? E a resposta é, depende. Antes de responder de fato, deixa eu só situar vocês aí como que funciona a pós-graduação no Brasil. Então, quando eu estou lá na graduação, seja veterinários, tecnia, biologia, agronomia, nós estudamos apicultura de uma maneira geral. Então, você aprende a produzir mel, produzir própolis, produzir pólen, as doenças abelhas, aprende o geralzão, mas nada com aprofundamento. Quando você opta por seguir uma carreira acadêmica e você continuar estudando e fazer uma pós-graduação na área, você vai pegar a apicultura, escolher um tema dentro dela e aprofundar seu conhecimento dentro daquele tema. Então, no meu mestrado, eu aprofundei o meu conhecimento na questão de produção e seleção de rainhas. Então, eu fiquei dois anos estudando com maior ênfase esse assunto. Isso não quer dizer que eu não estudo o resto da apicultura, mas a minha maior ênfase foi na produção de rainhas. E no doutorado, isso também é semelhante, só que é mais aprofundado ainda. Você vai pegar um tema dentro de um tema. E no meu doutorado, algumas pessoas já devem ter fuçado por aí, que meu currículo está na internet, disponível para qualquer pessoa acessar, inclusive no meu site tem o link para o meu currículo. Dentro da polinização, a minha especialidade, do Pedro Santos, é polinização de soja. Então, vejam como é afunilado o conhecimento. De tantas plantas que existem, eu sou especialista em polinização de soja. Então, de todos os vídeos do meu canal, que por enquanto é pequenininho, não tem nem 50 vídeos, esse vídeo sobre polinização de soja é o que eu tenho mais propriedade para falar, é o que eu tenho mais domínio. Afinal de contas, eu fiquei três anos, basicamente, todos os dias do meu estudo, dedicado à polinização da soja, estudo na relação das abelhas com a florada da soja. Então, podem ficar tranquilos, que esse vídeo aqui eu garanto para vocês a qualidade do conhecimento. Inclusive, o último trabalho científico publicado no Brasil sobre polinização de soja, foi o meu trabalho de 2019. Eu não vou comentar muito sobre ele nesse vídeo, porque eu vou dedicar um vídeo somente para ele, porque daí um outro assunto é polinização de soja e não produção de mel na florada da soja, que são coisas diferentes. Só por curiosidade, às vezes o pessoal fica pedindo para eu mostrar meus livros aí, eu tenho vários livros sobre polinização de soja, soja e as abelhas. Então, vou mostrar dois aqui, ó. E é de um autor brasileiro, ele é pesquisador da Embrapa Soja, que é a Embrapa que mais se dedica ao estudo da soja no Brasil, que é o pesquisador Décio Gazzone, que quem comprou meu livro, percebeu que quem fez o prefácio do meu livro foi o próprio Décio Gazzone. Então, é uma honra muito grande para a gente ter uma pessoa tão importante trabalhando em parceria com a gente. Para quem nunca ouviu falar no Décio Gazzone, ele é o pesquisador mais respeitado na temática de soja aqui no país, considerado uma das 100 pessoas mais influentes do agronegócio brasileiro. Então, só por esse dado, vocês têm noção aí do quão grande ele é na pesquisa. Então, foi um prazer muito grande eu ter a oportunidade de trabalhar com ele. Então, muito conhecimento que eu tenho com relação a soja e abelhas vem dessa parceria da minha universidade com a Embrapa Soja aqui do Paraná, que é onde o Décio Gazzone trabalha. Mas a pergunta que todo mundo quer saber, afinal de contas, eu consigo produzir mel da florada da soja? E eu falei que depende porque só no Brasil nós temos mais de mil cultivares diferentes de soja, e nem todas é possível você produzir mel. Então, tome cuidado quando alguém falar, não, põe lá na soja que vai produzir mel, sim. Depende a cultivar que foi plantada naquela área. Dessas mil que existem, nem todas a abelha consegue coletar os recursos. E por que a abelha não consegue coletar esse recurso floral, que no caso seria o néctar, para fabricar o mel? Porque em algumas cultivares a flor é tão fechada, ela não abre por completo. A flor é tão fechada que a abelha não consegue ter acesso ao nectário. Então não é que a abelha não gosta daquela cultivar, ela não consegue atuar naquela flor. Então não é possível produzir mel nessas cultivares que a florzinha é muito fechada. Mas bate, aí ficou uma barbada, é só tu passar para nós as listas que servem e as que não servem. Não existe essa lista mostrando dessas mil quais são as cultivares que é possível produzir mel, quais que não é possível produzir mel. A maneira mais confiável de você saber se a soja que tem lá no seu apiário serve de pasto apícola para as suas abelhas ou não, é você indo lá no meio da plantação, quando tiver florida, e observar se tem abelhas. Então fica lá 5, 10 minutinhos, investe um tempinho observando, opa, tem abelha visitando as flores. Então isso é um grande indício que aquela cultivar permite que a abelha colete os recursos, no caso o néctar, para a abelha levar para comer e transformar posteriormente em mel. Se você ficou lá esse tempo e não viu abelhas, ou essa cultivar não serve para abelha como pasto apícola, ou não tem abelha na região. Mas aqui no Brasil é muito raro uma área que não tem abelhas. Então é mais provável que aquela cultivar se encaixe no perfil daquelas que não servem como pasto apícola para abelha. Mas presta atenção, porque o horário que você vai lá ver se tem abelha ou não na soja vai influenciar. Então já é sabido, e meu trabalho comprovou isso, que aqui no Brasil as abelhas visitam a soja com maior intensidade, das 9 horas da manhã até as 15 horas. Nesse período é o período de movimentação das abelhas nas flores da soja. Elas estão lá buscando alimento, polinizando. Então se você for antes das 9 ou depois das 15, pode ser que você não encontre abelha nenhuma, e você vai falar, ah não, essa cultivar aqui não serve para abelha. Não é que ela não serve, você foi no horário inadequado. Já passou o pico ali de secreção de néctar na flor, então não tem porque a abelha visitar uma flor que não fornece alimento para ela. Então quando você for fazer esse teste no campo, vá entre as 9 e as 15 horas. E olha que informação preciosa que eu passei para vocês. Se eu falei que o pico de visitação das abelhas é das 9 às 15, Se o agricultor, dono da soja, tiver que aplicar algum produto químico, seja um herbicida, um fungicida, um inseticida, que horário que ele vai aplicar? Ou ele aplica de manhã bem cedinho, antes das 9, ou aplica após as 15 horas. Dessa forma você consegue conciliar a agricultura com a apicultura, sem um prejudicar o outro. Agora se você põe suas abelhas lá no meio da soja do vizinho, não avisa que tem abelha, e ele resolve aplicar inseticida uma da tarde, corre o risco de matar muitas abelhas no seu apiário. Então tem que ter esse bom senso, essa conversa entre as partes, para que os dois saiam ganhando. Então essa informação é muito importante. Das 9 às 15 horas é o pico de visitação das abelhas na soja. Então qualquer produto que tem que ser aplicado, aplicar ou antes desse horário, ou depois. Se aplicar antes das 9, o ideal é você aplicar e deixar descansando pelo menos 1 hora, para dar tempo daquele produto químico ir para o solo, evaporar, para a hora que a abelha sair para visitar a flor, ela não ser contaminada pelo resíduo. Então em resumo, a soja é uma excelente fornecedora de néctar para as abelhas. Então você pode produzir mel da florada da soja, mas depende do cultivar, porque daquelas mil que existem no Brasil, nem todas as abelhas conseguem acessar o néctar floral. Então o que eu queria passar para vocês é que é possível produzir mel da soja sim, só que não é como algumas pessoas pregam por aí em palestras, em canal do YouTube e tudo mais, que qualquer soja vai dar mel. Não é qualquer soja que vai dar mel. São aquelas cultivares que a flor abre por completo, permitindo que a abelha acesse o néctar floral. Pelo vídeo de hoje era isso. Não se esqueça de se inscrever no canal, e não se esqueça da nossa live, quinta-feira, das 20 às 21 horas, se não acontecer um imprevisto aí, fica marcada a nossa live, para a gente fazer ao vivo, passo a passo, calculando a quantidade de colmeias ideal para o seu apiário. Como fazer isso da forma mais simples, mais fácil, mais didática possível. Então até a próxima, tchau, tchau!